Deus abençoe, eu sou o Eduardo Teixeira, eu sou do Cristo Suburbano, e hoje não vim assim pra gravar um vlog comum, muito pelo contrário. Eu vim hoje pra contar o meu testemunho de conversão, porque eu sinto no coração de contar, independente de quantas pessoas vão assistir esse vídeo, eu desejo que Deus abençoe cada um, e que esse testemunho possa valer de algo pra cada um de vocês. Eu venho primeiramente contar que eu nasci em família católica, fui criado, tive alguns princípios em cristãos dentro da igreja católica, e por volta lá dos meus 17 anos, eu andei me afastando um pouco da fé cristã, e acabei debandando pra esse mundo, acabei me envolvendo com gente assim, gente malandra, ou digamos assim, esperta demais, ou acha que é esperta demais, e comecei a beber pra caramba, comecei a fumar um cigarro, e aí depois do cigarro, numa festa punk, você começa a curtir muitas coisas, e aí eu comecei a ser usuário de maconha, e teve um momento na minha vida que quando a maconha já não tava mais dando aquele efeito que eu queria, eu comecei a me tornar usuário de cocaína, e utilizando cocaína, cheirava várias vezes todo fim de semana, depois abria sessões no meio da semana, até que num momento em que tava eu e alguns punks, e alguns outros usuários reunidos, a gente acabou utilizando o crack também a primeira vez, e de vez em quando também abria exceções pro crack. Certo dia, era um dia chuvoso, eu tinha bebido altos litros de vinho, e tinha também assim, fumado muita maconha, eu tava alucinado debaixo da chuva, eu ia pra uma balada, e eu confesso, eu tinha uma vida promíscua, todo fim de semana eu ficava com uma menina diferente, me relacionava com alguém diferente, lesionei pessoas que gostavam de mim, lesionei pessoas que gostavam de mim, poderia ter começado bons relacionamentos, e por causa pra querer manter uma fama de mal, algo que realmente assim, não existia, machuquei muitas pessoas, e me arrependo disso, e não tenho orgulho nenhum em falar disso, e continuando, estava andando eu com maconha e vinho na cabeça, e indo pra tal balada, debaixo de chuva, pra você ver como é que eu tava alucinado, eu sentei, passei em frente a uma igreja, a igreja na época era a igreja Renascer em Cristo, na época ali, e eu passei, durante o louvor, tava rolando um rock comendo solto, e eu parei na frente da igreja, e eu pensei, ah, os irmãos aí, arrepiando, eu atravessei a avenida do outro lado da rua, a avenida era a avenida Guilherme Cotting, que fica na região de Vila Maria, eu tava sentado na beira, a balada era do lado da igreja, e ali o som rolando, e aí um grande amigo meu, que Deus o tenha, Deus o ilumine onde ele estiver, não que ele partiu, não, não, não isso, um grande amigo meu, Fábio Martins, ele atravessou a rua, debaixo de chuva, e começou a falar do amor de Cristo pra mim, ele começou assim, a bater um papo, é, lógico, outros crentes já chegaram a me evangelizar, mas naquele dia eu senti que, algo diferente rolou, naquele dia eu senti, que ia nascer uma amizade, e eu até falei pra ele, olha, ele não se importava assim, tava chovendo, tava muito doido, e tava uma garoa, pra falar a verdade, e ele tomando a garoa comigo ali, falando do amor de Cristo pra mim, ele começou a falar de coisas que Deus ia fazer na minha vida, esses negócios meio doidos, sabe, isso ali fez lembrar até uma vez, que eu tava dentro de um bar, muito louco, tocando baixo, e uma mulher desviada, Beth, ela era uma crente desviada, ou uma afetiva, que tava com a companheira dela, e ela me disse, olha, você tocando baixo ali, não tocou nada que me agradou, mas você vai tocar numa igreja ainda, e eu falei assim, você tá louca, não piso em igreja, mas nem a pau, não piso em igreja, e ela me disse, não, muito pelo contrário, eu vou voltar pra igreja, porque ali era o lugar que eu era mais feliz, hoje essa Beth, assim, até onde eu tenho informação, é uma pastora, e serve ao Senhor, bom, voltando ao Fábio, ele me falou coisas de Deus ali pra mim, que assim, trouxe palavras pra minha vida, eu falava, caramba, até que no final, eu já tinha aliviado, botei um cigarro na boca, e falei pra ele, quem sabe a gente se encontra por aí, ele disse, em nome de Jesus, a gente vai se encontrar outras vezes, teve um momento da minha vida, que eu tava caminhando pela, mesma avenida Guilherme Cotin, e eu senti os meus pés assim, me levando até aquela igreja, aí eu pensei, questionei, não duvido que é Deus que tá me impulsionando a isso, e eu acredito que nessa vida, Deus impulsiona a gente a tudo, porque eu acredito em soberania de Deus, e ele me impulsionou, me impulsionou, me impulsionou, eu passo em frente da igreja, a porta da igreja fechada, aí eu falei, ah, não deu nada, de repente do lado da igreja, tinha uma portinha, ele abriu a porta, o primeiro a sair foi o Fábio, ele falou, ai doideira, a gente não falou que a gente ia se encontrar outras vezes, e eu juro pra vocês, eu fiquei até olhando meio assim e tudo, bati um papo com aquele pessoal jovem na igreja, e aí um dia o Fábio me convidou pra ir pra casa dele, e ali ele falou assim, olha, vai ter uma reunião muito bacana hoje de jovens, naquela época se chamava Projeto Amar, e você vai gostar, só que é o seguinte, me ajuda a tocar essa música aqui, eu peguei o violão, a música era Gênesis, do Katz Barnea, e ele pediu pra eu conduzir o louvor, eu conduzi o louvor lá, tocando essa música Gênesis, e essa música assim, ela tem assim, não tem como, essa música até hoje, ela tem um sentimento muito especial pra mim, e tudo isso que eu tô falando gente, da postagem desse vídeo é quase há 20 anos atrás, creio que foi em 96, por ali, 97, meados disso em janeiro até, e aí eu fui, toquei no louvor, vi aquela galerinha toda do bem, ali eu falei assim, meu, essa galera não tem maldade nenhuma, inocente é quem tá no mundo, achar que quem tá ali, não viveu pelo que você viveu, você acha que você é o bad boy do negócio, como diz alguns gringos, você é o badass, aquela galerinha me convidava pra sair, e eu saia com eles, e eu ficava até constrangido, eu curtia tomar um troço, e às vezes assim, eu pensava, pô, às vezes coisa de punk mesmo, né, você queria tomar uma pinga, que é mais barato, pra ficar loucão, e às vezes eu ficava meio constrangido, em não tomar uma pinga, na frente daquela galera lá, só que aquela galera, ela tocava, não só os louvores deles, mas eles tocavam alguma música, pra eu ficar contextualizado também ali, eles tocavam Barão Vermelho, Legião Urbana, tocavam alguma coisinha assim, pra eu não ficar também, me sentindo um peixe fora d'água, no meio deles, enfim, o grande dia se deu, quando tudo na minha vida deu errado, e eu comecei a culpar a Deus de tudo, e aí eu comecei a falar assim, poxa, vai, vamos indo aí, eu fui andando, eu falei, eu decidi ir pra igreja, assistir um culto, e eu tava culpando a Deus, por um monte de coisa, de coisa errada, que eu achava que tava acontecendo, na minha vida ali, e eu entrei no culto, pela primeira vez, eu vi o Fábio esticar um sorriso, eu vi o Fábio sentado ali, sentei do lado dele, ele esticou um sorriso, eu ia querer bater um papo com ele, ele me tesourou, pra ouvir a palavra, e naquele dia eu culpei a Deus, por um monte de coisa errada, um relacionamento que eu queria ter, e não deu, não virou, um monte de coisa, e tava culpando a Deus, falando que ele não se importava comigo, que ele não tava nem aí pra mim, que é aquele papo assim, que às vezes o mundo ele tem, o mundo ele quer culpar a Deus, mas o mundo vive em pecado, e quer ficar culpando a Deus, pelo seu próprio pecado, e aí eu atravessei, eu entrei e sentei ali na igreja, o pregador da época era o Marcelo Bassa, o baixista da banda Resgate, ele falou, você tá culpando a Deus pelos seus erros, e pregando ali, Deus não tem culpa de nada, a culpa pelos seus erros, é você mesmo quem tá cometendo, eu pensei, como esse cara falou minha vida toda, como esse cara falou minha vida toda, eu saí ali da igreja maravilhado, e eu comecei assim a ir algumas vezes pro culto, mas assim, não tinha deixado os meus hábitos, estava consumindo maconha ainda, estava bebendo, eu tinha aliviado na cocaína, no crack também, e eu ouvi a palavra de Deus ali, eu ficava no meio da roda dos maconheiros punk lá, a gente fumando maconha, e eu falava pros caras, gente, vocês nem sabem, mas isso aqui não tá me dando mais nada, eu tô viajando na igreja, e os caras, certo, não sei o que, legal, pode crer, tá, todo mundo muito doido, entendeu, eu também muito doido, mas meu pensamento, tava na casa de Deus, tava em meditar na palavra de Deus, até que num domingo, de janeiro, foi um grande dia, eu me lembro que eu havia assistido um culto, às 17 horas, e havia chamado um amigo meu, Fernando, e falado pra ele, cara, seguinte meu, eu não consigo viver a vida que vocês vivem, ele, como assim, cara, eu não consigo sair pra um rolê, e não querer me relacionar com alguém, seja ficando, ou uma relação sexual, eu não consigo, sair pra um rolê e não beber, ou não chapar com alguma coisa, eu não consigo, eu tô pra decidir, é 880, ou eu vivo essa vida com vocês, porque eu gosto daqui da igreja, ou eu debando de vez, ele falou pra mim, vamos comigo lá na frente, e eu fui, no dia que, na hora que teve aquela ministração ali, e houve o chamamento, pra aceitar Jesus, não pense que é a gente que aceita Jesus, mas Cristo nos aceita, às vezes a gente fica pensando, dá uma chance pra Jesus, não é Cristo quem tá nos dando uma chance, ali, naquele chamamento é Jesus, que tá dando uma chance, pra salvar nossa alma do inferno, e ali, eu fui, e declarei Jesus na minha vida, e aconteceu uma coisa, que eu só conheci na Bíblia, que assim, ninguém falou na Bíblia, mas é como se um enorme peso, tivesse saído nas minhas costas, e o mais lindo, é que aquele grupo de jovens, todo me abraçou, que eu estava me relacionando, estavam todos abraçados a mim, por isso que eu falo cara, se você faz parte de um grupo de jovens, e tem um cara novo, adota esse cara, se você é um cara, que às vezes você não precisa nem ser de um grupo de jovens, mas você tá ali, firme, forte, em Cristo, e você vê alguém novo, adota aquela pessoa, não fica limitado as suas coisas não, aquela pessoa tá precisando de Cristo, e assim, aquele grupo inteiro me abraçou, e ali, eu entendi uma coisa, que eu só fui ler na Bíblia depois, vinde a mim todos que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, e hoje, o versículo da minha vida, é Apocalipse 2, 10, seja 10B, ou 10C, não sei, como chamam alguns estudiosos, é, mas ser fiel até a morte, dar-te aí a coroa da vida, talvez você esteja assim, pensando, cara, mas aí, eu tô numa vida cristã medíocre, gente, eu tive, nesses 20 anos, testemunhos, e tristemunhos, porque até os tristemunhos, são testemunhos, porque eu também fui desobediente a Deus, em alguns momentos da vida, mas hoje assim, eu venho compartilhar com você, esse testemunho, pra dizer pra você, que, Jesus, ele te transforma, eu deixei as drogas, deixei a vida promíscua, deixei muita coisa, pra querer andar com Cristo, e eu trago esse testemunho pra você, pra você se firmar em Jesus, e é isso, eu encerro esse meu testemunho, com essa, dizendo pra você, cara, Cristo, ele vai voltar, não ceda a pressão do mundo, Jesus, ele vai voltar, e o que importa, é que você fique firme nele, pegue os seus testemunhos, e converta-os em testemunhos de graça, aliás, muito pelo contrário, peça pra Deus, esse é o meu desejo pra você, Deus te abençoe, eu espero que isso tenha lhe abençoado, se você sentir, compartilhe aí também, esse testemunho aí, nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, ou quem tiver inventado, Deus te abençoe. eu vou viver, 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 Obrigado.